Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo de touro, eu vou fazer a vossa mensagem o que vem no amor, lembrem-se são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, esta mensagem independentemente de vocês estarem num relacionamento ou não é para todos vocês, vocês devem enquadrar a mensagem, se sentirem que a mensagem não ressoa ou se há algo na mensagem que não ressoa, simplesmente soltem ao universo, não forcem as mensagens para caber ou passar na vossa vida, vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês, meus queridos seres de luz, eu vos invoco em nome do sagrado coração de Jesus e em nome da santíssima humildade que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém mostrem-me por favor mensagem para signo de touro e o que vem no amor, em meu nome e em nome de todos nós, gratidão, mostrem-me por favor mensagem para signo de touro, por favor Quais as energias principais? Mostrem-me por favor a energia principal para touro e o que vem no amor, gratidão vocês têm a carta de correspondência, correspondência aqui tem a ver com mensagens, sejam escritas seja a nível de redes sociais, seja a nível de telefone, há mensagem ou comunicação que tem a ver com o lado emocional pode haver comunicação, pode haver comunicação, pode haver comunicação à distância o atraso a porta que se abre, ai que me soube se aqui há algum tipo de comunicação que tem a ver com o vosso lado emocional, alguém que pode estar a uma certa distância Porque o telefone e o computador mostram-me certa distância em relação a este amor. O que pode haver aqui é algum atraso em relação, é quase como se houvesse um atraso em relação à abertura de uma oportunidade. Às vezes há situações a nível de viagens, a nível de encontros, a nível às vezes de se juntarem para viver juntos. É como se houvesse aqui algum tipo de atraso a esta nova oportunidade, a esta abertura na vossa vida. Mas esta oportunidade volta até a vocês, esta oportunidade, esta sorte volta até a vocês. É como se houvesse um pequeno atraso. Em B, a instabilidade. É como se houvesse realmente um pequeno atraso em relação, se calhar, aos vossos planos iniciais. Vocês têm a carta dos ciúmes. E o sonho. E a carta do fundo do deck é o estrangeiro, que nos volta a falar em distâncias. A nível da vossa mensagem, aqui fala-me em comunicações, principalmente comunicações à distância, que têm a ver com o vosso lado emocional. Vocês já podem estar a conhecer alguém. Este conhecer alguém a nível de distância pode ter havido aqui quase como se fosse uma preparação para se juntarem ou para se encontrarem pela primeira vez. Ou que existe aqui algum tipo de atraso em relação a um plano inicial. Mas é como se voltasse depois uma nova oportunidade. A oportunidade, porque esta carta do Bomberangue é voltar algo que volta outra vez a vocês, seja a pessoa, seja a situação, que volta outra vez e que traz a oportunidade, a sorte. Depois de um momento de instabilidade, esta instabilidade pode ter a ver ou ser causada por ciúmes, pelas dúvidas. Porque a carta do revê que tem a ver com os sonhos e com o estar atento aos nossos sonhos, estar atento aos nossos... Às vezes os nossos sonhos são formas e métodos de comunicação entre nós e a espiritualidade. E aqui é quase como se me disse o rever os sonhos. Porque há sonhos que têm a ver com os nossos medos, mas há outros sonhos que têm a ver com orientação divina. Vamos ver o que nos diz com outro leão normano. Mas se há aqui algum tipo de projeto inicial que tem um atraso, é um atraso temporário. É um atraso temporário. Não deixem que em esse atraso cause em vocês, ou no relacionamento, a dúvida, a instabilidade, os medos. Signo-me, doutor, por favor. O que é esta correspondência, ou o que traz esta correspondência, por favor. O que traz esta correspondência, por favor. Vocês têm a carta dos peixes. A carta dos peixes fala em ganhos. Em ganhos isto é. A carta dos peixes é uma carta muito positiva. É o fluir. É um progresso positivo. Um progresso de fluir, de acontecer que algo que acontece tem algum tipo de valor. E é como se mostrasse que esta carta, ou esta correspondência, ou esta comunicação, traz algum tipo de valorização. É que, como eu digo, há aqui comunicação a nível de certa distância entre vocês, mas que, no entanto, é como se fosse um início, ou uma preparação de realmente de um relacionamento, ou de estabilizar um relacionamento, porque há aqui o sentimento em ambas as partes. Daí o tal peixes, que eu ainda agora disse, é um progresso positivo. Um progresso realmente que traz um certo valor, ou uma certa valorização, principalmente a nível sentimental. Mas é como se houvesse aqui algum tipo de combinação, de projeto em comum, que tem algum tipo de atraso, ou que sofre algum tipo de atraso. Não acontece tal como vocês tinham programado ou planeado. Vocês têm a carta do cão. É alguém realmente leal? A carta do cão fala-nos na lealdade. Fala-nos realmente do ser fiel, do ser leal, do ser amigo, do ser companheiro. Fala também aqui realmente, aqui até fala da amizade leal. A amizade leal. Daí, e eu ainda agora vos falar, Se vocês sentirem que algum tipo de plano entre vocês não funciona, por algum motivo, não deem importância aos vossos ciúmes. Porque normalmente os relacionamentos, quando têm uma certa distância, eles em si são muito difíceis, já em si, de se manterem pela falta do contacto físico. E é muito fácil a gente criar depois falsas ideias, falsas perceções, quando um objetivo ou quando um plano parece que sai furado. E então a gente depois começa a questionar a situação, questionar o relacionamento e questionar a pessoa com quem nós estamos envolvidos. Porquê? Porque há o atraso que vai de choque contra a nossa expectativa inicial e isso faz com que traga a tal instabilidade, os ciúmes e os medos. Mostrem-me por favor este retraso, o atraso. Vocês têm a carta do karma. A viagem. Eu digo que esta pessoa está longe de vocês. Aqui a carta do karma é consequência. Às vezes são coisas que temos que viver. São situações que... O karma é quase como se fosse por destino. Fala muito do destino. E aqui volta-me a repetir realmente o barco e a encruzilhada. A distância e o tal caminho encruzilhado que é o direcionamento desta viagem. O que pode realmente existir por destino. Situações que surgem de forma inesperada que podem realmente trazer o tal atraso ao vosso plano inicial. Mostrem-me por favor a abertura. Vocês têm a carta da criança, o novo. O novo e a oportunidade nova, o início que surge. Porque esta carta da criança fala do início, do novo, fala do começo. Mesmo que seja algo pequeno. Não é um início grande. O grande aqui quer dizer muito estável, muito seguro. Não. É um início que por mais que exista um certo medo, uma certa instabilidade, é um início. É algo que começa a partir quase que do zero. Só que há aqui, é como eu digo, há aqui algum tipo de plano que vocês inicialmente comunicaram ou que planearam em conjunto, mas já há um pequeno atraso. Há um pequeno atraso. Mas não deixem que esse atraso traga até vocês a sensação de instabilidade, de ciúme, de incerteza em relação a este relacionamento e em relação a esta pessoa. Vocês têm a carta do homem de interesse. Eu disse que esta carta volta até vocês. É como se lhe dissesse a situação volta até vocês. Ou a pessoa ou a situação volta até vocês. Porque esta carta do homem fala alguém que tem interesse. A pessoa que tem interesse. O que é esta sorte? Esta oportunidade, por favor. Vocês têm a carta. A carta que se chama carta e que nos volta realmente a trazer aqui a informação, a comunicação. Às vezes até mesmo pode haver questões legais porque esta carta representa muito papéis. Não é tanta comunicação a nível de distância, mas papéis. E aqui, quando são pessoas que estão em países diferentes, pode haver aqui uma questão legal a nível de papéis, atrasos a nível de papéis, de legalizações, de certificados. O que é esta instabilidade, por favor? A instabilidade, vocês têm os lídeos que vos pedem a tal sabedoria que vos pede a paz, que vos pede quase como se fosse uma certa maturidade, porque esta carta é uma carta que remete muito à energia da espiritualidade, à calma, à paz, à sabedoria, à experiência, de forma realmente a vocês terem as melhores atitudes, as atitudes baseadas na maturidade, na clareza das vossas decisões e da vossa mente. Os ciúmes, por favor. Os ciúmes, vocês têm a carta do dormir, pode haver realmente os tais medos que vos levam a ter os tais sonhos, e às vezes os nossos medos são muito traidores, porque quando nós temos medos, normalmente nós temos sonhos que têm a ver com a situação, mas são todos negativos, quase eles são todos positivos. E vocês têm a carta da cobra e os pássaros. E eu ainda agora falei-vos que esta comunicação de atraso é o que vos vai causar medo, é o que vai causar os tais ciúmes. a comunicação deste atraso é o que vai causar a instabilidade e os ciúmes. É como se criasse ou gerasse em vocês uma certa desconfiança do real motivo para este atraso. Mostrem, por favor, o que é o sonho. O sonho, vocês têm a carta da rosa, o cão novamente e o casal, mas este casal é um compromisso de longa duração. E eu já falei isto no início, não permitem que o vosso medo vos destabilize, vos deixem a criar macaquinhos na vossa cabeça aonde não existem. Porque esta carta volta-me a trazer o cão que volta a falar da tal lieldade, da tal amizade, de alguém que pode ser um suporte para vocês, uma ajuda, alguém que tem uma certa devoção para com vocês, alguém que tem como por objetivo o longo termo, ou longo termo, porque esta carta fala de compromissos de longo termo ou de longa como é que é, de se manter durante ou bastante tempo na vossa vida, não é alguém que tenha um objetivo curto, mas sim um objetivo de longo prazo, que surge ou que quer surgir, emergir na vossa vida. mas como eu vos digo, o atraso é capaz de vos trazer incertezas até vocês, muitas dúvidas, é o atraso que cria ou que poderá criar realmente medos em vocês, instabilidade. A correspondência, por favor. Vocês têm a carta novamente dos peixes na correspondência, peixes e peixes outra vez, o tal fluir, o tal progresso positivo que eu ainda agora falei. O amor, por favor. A tal encruzilhada, aqui é quase como se houvesse realmente o sacrifício, porque a carta da encruzilhada fala um certo sacrifício em tomar ou decidir as melhores opções para este relacionamento ou para esta comunicação que existe. Não é algo fácil que eu consigo eu pessoalmente eu acho que não conseguia mas isto é a minha perceção porque também nunca nunca tive este tipo de relacionamento mas eu sei que para mim para mim pessoalmente seria muito difícil porque eu gosto do contacto eu gosto muito do contacto pessoal não é questão do lado sexual é o contacto pessoal e aqui quando são relacionamentos à distância realmente é um sacrifício é a tal encruzilhada é estar sempre com medo do direcionamento que as coisas possam tomar e daí quando eu vos digo que surge este atraso é como se desequilibrasse a vocês o atraso a nível de viagem e o barco estava aqui outra vez vocês já tinham aqui o barco pode ver aqui um atraso a nível de viagem de deslocação de encurtar esta distância entre vocês a carta da abertura o tal corte a tal vocês têm o chicote é quase como se houvesse realmente aqui um certo mal estar no atraso no bloqueio desta tentativa desta tentativa de trazer esta pessoa até junto de vocês ou de vocês ir até juntos esta pessoa faz com que haja aqui um mal estar o chicote para mim fala da tal comunicação às vezes um pouco mais agressiva de uma comunicação mais áspera porque também tem a ver depois com o nosso lado emocional e com a nossa perspectiva de como recebemos esta mensagem em relação a esta atraso de viagem ou de deslocação esta pessoa volta a comunicação esta pessoa ou vocês não é como se vos disse pode haver este mal estar em relação a esta primeira comunicação mas o que é certo é que depois as coisas voltam a acalmar mostrem-me favor o que é esta carta e a oportunidade como eu disse pode ter a ver com papéis com coisas legais principalmente como eu vos disse se são de países diferentes se há aqui uma grande distância entre vocês pode haver realmente questões legais de documentação pode ter a ver também com às vezes ou arranjar uma casa ou arranjar um trabalho é uma questão que traz um pequeno atraso mas não é uma finalização é um atraso as tais nuvens na carta e na mudança o tal atraso que eu digo que pode ter a ver com algum tipo de legalidade de documentação de algum tipo de mensagens ou de informação que esta instabilidade por favor a instabilidade pede-vos traz o livro o livro fala em é quase como o livro aqui eu sinto mais o livro aqui com a carta da instabilidade o obter a informação necessária o ir mais fundo o ir buscar a real informação porque o livro esconde muita coisa ou guarda muita coisa melhor dizendo e este guardar muita coisa é a informação necessária que vocês precisam para ter esta tal calma esta tal maturidade e esta sabedoria e esta paz os ciúmes o que são os ciúmes por favor vocês têm a carta do trevo eu acho que estes ciúmes surgem acho não estes ciúmes surgem pela tal comunicação de se sentir meio que traído pela comunicação pela informação e faz com que vocês comecem a duvidar da vossa própria sorte ou desta oportunidade e a tal o rever dos vossos sonhos alguém que é fiel que é legal alguém que quer o tal compromisso de longo termo que quer realmente fazer surgir na vossa vida este compromisso de longo termo é como se voltasse outra vez em trazer a encruzilhada a encruzilhada a encruzilhada e a cruz o tal sacrifício a tal necessidade de tomar um direcionamento mas um direcionamento com informação necessária com maturidade com sabedoria com paz interior e não com o medo com o ciúme com as dúvidas que surgem por causa deste atraso a nível dos vossos iniciais planos eu não sinto que esta pessoa vos esteja a enganar eu não sinto que esta pessoa vos esteja a enganar mas sim que algo surge de uma forma inesperada e que atrasa esta viagem ou este encontro ou este estarem juntos eu não sinto que esta pessoa vos esteja a enganar meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês a vossa situação ao vosso momento caso sintam que a mensagem não ressou simplesmente libertem-na ao universo o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada